Fala galera, tudo beleza? Espero que sim. Olha esse mapinha que tem aqui no BUNS que o cara fez, mano. Ele fez o Kratos, velho. Assim, ele fez aqui no fácil normal, mas eu vou colocar no difícil... Eu vou colocar no inestourável, porque, guys, eu queria fazer o druidinha de cima, porque pra mim ele é representação de Zeus. Ah, mas bichinha, esse Kratos aí, ele é da mitologia norte, que ele não tá mais lá. Tô nem aí, mano. Tô nem aí. Porque aí, se eu for sim, eu vou ter que fazer muita outra torre. E eu nem sei como que o mapa funciona. Vamos descobrir como que o mapa funciona, vai. Eu já tô caçado, eu tô com a skinzinha de viking dela, que ela usa machado. E o nome do mapa era que nada passa do machado dele, né? Uma referência ao Quincy. Aliás, o Quincy poderia estar sendo usado por referência ao Atreus, que usa arquinho. Maybe. Maybe, maybe. Vamos ver. Ah, ó. Passa em volta. Ah, igual do carinha lá do FNAF. Igual do carinha do FNAF. Ih, não pode pôr nele. Aí, ferrou. É só água. Ah, no ombro pode, ó. No ombro pode. Pera, pera, pera. E, aliás, o som tá sem música aqui. Pera aí. Pronto. Nossa, ó. Aqui não pode. Meu, a salda vai ser horrível nesse mapa, então. Ah, guys. Aí, ser inestourável mesmo, porque eu vou gastar um poderzinho aqui, tá? Vou gastar um poderzinho aqui. Tô nem aí. Pronto. Pronto, pronto. Vou gastar esse poderzinho. Aí, eu não consigo colocar a salda aqui direito. Mas, tô nem aí. Eu quero usar a salda que tem os machadão, filho. Dá-lhe, 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 ô. He-he-he, boy. Tá. Além disso, mano, vai ter que ser uma defesa náutica aqui, né, velho? Uma arinha. É, é bom que tem boa parte do jogo que você joga no barquinho, né? Vamos pensar nisso? Não gostei, não, cara. Ah, velho, vai. Vou colocar um barquinho pra cá. Não, vou colocar um sub. Nossa, eu não sei o que eu faço, velho. Não, eu vou colocar um barquinho pro final. Porque a gente pode fazer barquinho de farms. Pode colocar um farmzinho pra cá depois também, qualquer coisa. Pô, eu fiquei triste. Tipo, já moeu meus planos, tá ligado? Porque meus planos eram fazer os zeus. Eu vou fazer ele ainda. Só que aqui eu vou ter que esperar esse lugar aqui. Ó. Vou ter que usar esse lugar que eu fiz pra fazer um gelo pra colocar os zeus pra cá, tá ligado? Vai ter que ser isso que eu vou ter que fazer. Então, eu vou ter que fazer o farms aqui, guys. Então, eu vou tentar focar no farm nesse comecinho aqui, tá? Me desculpem, mas vai ter que ser. Toma, habilidade aí das... Ah, eu não... Ah, não, foi bom. Não foi ruim, não, vai. Acho que eu já posso pôr a fazendinha mesmo. Vai ser isso, então. Ó, vou terminar de fazer esse primeiro mercadinho aqui. Os outros eu não vou poder fazer, não. Senão, a gente vai perder pro primeiro Moab. E, guys, a defesa tá indo, tá? A salda é muito forte no começo do... Opa. A salda é muito forte no começo do jogo. Esse subzão aqui ajuda demais também. Eu tava até pensando em fazer o caminho de baixo. Mas eu queria fazer um segundo também, mano. Acho que eu vou acabar fazendo os dois. Deixa eu colocar um outro aqui, vai. O balão que passou aqui, esse cara cuida sozinho. Como é só um verde mesmo, ele vai acabar conseguindo cuidar. Eu vou fazer essa arma tripla. Essa arma tripla, eu não sei se eu quero fazer caminho do meio ou caminho de cima. Caminho de cima, isso seria bom. Porque ele poderia ajudar com os camuflados também, né? Usando o alcance da salda aqui. Não seria devera ruim, não. Mas, de qualquer maneira, eu vou pegar esse missão balístico já. Deixa a salda terminar. Ah, ela limpou tudo. Que se passasse camuflado, eu ia usar a habilidade dela. Eu usei a habilidade dela umas duas vezes aqui nessa... Nesse tempo que eu tava farmando também. Por segurança total, né, guys? É necessário. Não tem o que fazer. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o... O dardo perfurante. Eu acho que vai ter a grana. Porque, ó, ainda nem... Ah, começou os arco-íris agora. É, deu a grana. É, deu a grana. Guys, eu acho que eu vou fazer esse cara com o caminho do meio, mano. É, eu vou fazer esse cara com o caminho do meio. Eu vou colocar alguma coisa pra cuidar de camuflado agora. Ó lá. Vou fazer ele com o caminho do meio. Deixou ele... Uplou! GG, guys. GG. Ó, eu vou colocar... Deixa eu ver se cabe. Cabe aqui, hein, mano? Vou colocar duas usinas pra cá. Deixa eu ver se eu consigo fazer duas. Se tem espaço pra isso sem gastar poder a mais. Tem. Nice. Eu vou fazer uma usina de cima e uma usina de baixo, tá ligado? Aqui, assim, ó. No inteligente. Ou eu faço uma usina no meio e aproveitar que ela tá boa. Seria da hora aproveitar a usina no meio também, tá? Mas eu ia querer colocar ela mais pra frente pra aproveitar a produção padrão dela. Não, agora que tá ali, eu acho que eu vou fazer ali mesmo. Tá, eu vou deixar só esses caras que eles cuidam dos camuflados junto com a salda. Vamos terminar de fazer esses mercadinhos aqui. Porque eu já tava esquecendo. Eu tenho que fazer um pouco de farmas. Porque vamos ver... Vamos aproveitar pra ver o preço já dele? Cadê? Aqui, ó. Druida. O Zeus é 72 mil. Dá uns 80 mil no total, tá ligado? Então, é uma graninha boa que a gente vai ter que investir nele, cara. Então, a gente vai ter que segurar um pouco no gasto mesmo. É. Tá, então esse cara... Eu vou pegar já um pacote maior só pra ele. Esse chumbo camuflado é só na 59. Então, tem um tempinho da hora. Eu acho que já dá pra ir fazer um mercado central e depois ter que melhorar um pouquinho a defesa. É, é isso, guys. Eu vou voltar pro foco aqui de farms. Nossa defesa aqui segura bastante por um tempinho bom. Então, tá nice. Ó lá. Esses camuflados, a usina cuida, né? Ó, que sobrou. É, tá cuidando. Vou usar a habilidade assalda aqui só pra garantir. E, mano, o que esses submarinos são fortes é brincadeiros, né, véi? Tá, mas vamos lá. Eu tava pensando... Será que compensava eu estar farmando de barquinho também? É que é inestourável, né, mano? Esse escalamento é meio caro. Eu gostei muito fazer farm de barquinho. Daria pra fazer, tá ligado? Se eu tivesse mais focado nisso. Mas eu acho que não precisa de tanto, não. Eu acho que só os mercadinhos aqui já vai dar conta. Eu já coloquei eles também, né? Eu acho que eu posso acabar usando esses mercadinhos pra... Opa, vou usar a habilidade assalda aqui por segurança. Posso usar esses mercadinhos pra outras coisas, pô. É. É, aqui eu acho que eu preciso melhorar um pouco mais essa defesa, hein? Ai, 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 ai. Vamos já pegar duas vezes esse aqui? Só por seguranças. Que eu vou usar a habilidade assalda. Que, olha, é bastante balão ali. É isso, defendeu, defendeu. Vamos fazer mais um mercado central. Ai, 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 ai. Não, eu não vou perder aqui, não, né? Vou, eu vou perder aqui. Ai, meu Deus. Eu não tenho habilidade assalda. Ai, 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 ai. Olha os espinhos lá. Olha os espinhos. Mal dá pra ver. Tancou. Tancou, time. Tá, eu vou melhorar. Eu vou melhorar a minha defesa lá. Vou melhorar a minha defesa lá. Eu devia estar fazendo caminho de cima aqui, mano. Eu era o mais seguro. Mas vamos assim, vamos assim. Ai, 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 guys. Ufa. Fiquei com medinho agora, tá? Eu fiquei com medo. Fiquei com medo. Fiquei com muito medo. Mas, ó, com mais um mercado central, a gente já pode caminhar pro Zeusão, mano. Aliás, mano, esse camuflado tá sendo problema? Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Ai, vai atrapalhar onde vai ficar o Zeus, né? Aliás, deixa eu usar a habilidade assalda aqui. Ué? Ah, é porque fica fora do mapa. É por isso que ela não bateu antes. Meu Deus. Ó, os espinhos de longa vida tancou. Nice. Caraca, que bizarro, tá? Mano. Eu queria fazer mais esse mercadinho antes, véi. Mas eu já queria fazer o... O Druidinha também. Tá, eu vou fazer isso aqui. Eu vou pensar no Druidinha e pensar no Subzão do caminho de cima. Vai ter que ser os dois. Vamos usar a habilidade assalda lá. Ajudou a tankar se precisar usar o level 10, hein? Não precisou, não precisou. Mas a defesa vai ter que ser melhorada. Então vamos fazer o gelinho logo? Vamos. Vamos, por favor. Então toma um raio aumentado. Vou pegar um reclogelamento também. Vamos pro vento ártico, que vai precisar. Vai ser necessauro, véi. Muito necessauro. Nossa. Nossa, 63 já, hein? Eu não vou ter o nevasca. E nem o Druidinha de cima ainda. Ah, mas a gente vai ter que fazer. Vai ter que fazer o que der aqui, pô. Vai ter que fazer o que dá. Não tem muito... É usar as habilidades assalda, mano. Vamos ver o que vai suceder. Vamos ver o que vai suceder. Vamos. Toma. Toma a missa. Toma a missa. Aqui vamos usar a primeira habilidade assalda. Nice. Isso aqui lali tanca. Ok. Segunda leva. Habilidade level 10 da assalda. Nice. Vamos fazer o caminho de cima aqui, ó. Druidinha da tempestade ajuda bastante. E vai dar pra usar a level 3 da assalda assim que der. Eu vou usar já, ó. Pou. Acabou. Tranquilinho. Tranquilinho às vezes é uma palavra forte, né? Feche o olho. Feche o olho. Por favor. Obrigado, time. Obrigado por fechar o olho aí. É como eu disse, né? Essa rodada aqui com bola de raia é muito mais fácil. Mas pior que fica bem mais fácil mesmo, mano. Ai, ai. Eu usei muito cedo a habilidade assalda na última onda ali, véi. Eu fui burro. Eu fui burro. Eu usei muito cedo a habilidade dela. Nossa. Outros 500 disso aqui eu podia ter vendido no mercado também. Gastei um dinheiro de macacatoa. Meu Deus. Às vezes é muito ruim ser burro. Meu Deus. Vou usar a habilidade level 10 da assalda aqui que não me apeteceu muito isso aqui, não. Pega isso aqui, cara. Não vai dar tempo de usar a habilidade, né? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah, mas tancou. Tancou. Nice, nice, nice. Tá bom, tá bom. Eu acho que eu vou esquecer, assim. Vamos deixar... Esse aqui já tá os dois no tier 4. Esse aqui também pra ter habilidade. Eu acho que já dá pra pensar aí no super tempestade, tá? Esses aqui, ó. A gente vende por tudo por 20 mil. A gente praticamente já tem o dinheiro do super tempestade, pô. Eu acho que do jeito que a gente tá agora, a gente espera 75, então. Que eu acho que é a próxima rodada pesada mesmo que a gente vai ter antes. Eu acho que não vai ter muito problema. Talvez. Mas de qualquer modo, eu vou colocar uma vila aqui que pega todo mundo, ó. Aqui assim, deixa eu ver. Raio maior. Nice, pega todo mundo. Vamos fazer a 2-0-2 aqui. 2-2-0, quer dizer. Pra já dar visão de camuflado. Uma velocidade de ataque extra. Eu acho que é o safe do safe pra ser feito, cara. Tá bom. Agora eu tô confortável. Qualquer coisa eu tenho habilidade da neve. Tenho habilidade aqui dos spins, ó. Que é muito forte. E as próprias habilidades da salda, né. E eu espero não perder mais, porque... Gastei 400 dinheiro de macaco no editor de mapas que não me dá nada. Nem insta de chegar na 100. Parabéns, mexica, seu burro. Ah lá, estamos chegando a 75, ó. Mano. Toma. E toma. Super tempestade. Aliás, eu vou vender esses outros dois no mercado, que já sobe uma grana marota. Vamos deixar o nosso Zeus fazendo a boa. Aliás, vamos dar um por cima aqui nos macacos, mano. Se tem algum que pode me lembrar dos jogos do... Do God of War, mano. Eu... Assim... Lembrar sempre vai ter, né. Mas o que faz mais sentido... Eu acho que não, né. Principalmente os militares, vai ficar mais complicado. Mas... É... Ah, tipo... É... É... Não, não, não. Talvez seria esse o mais parecido. Não. Eu acho que não tem, né, mano. Pô, não tem. Ah, esse aqui é os monstrão. É, não vai ter, não. É isso, guys. É isso. Pelo menos fizemos os Zeus, tá ligado? Aliás, esse macaquinho aqui é bem forte. O único problema dele é contra a Moab. E a gente vai ter isso aqui, ó. Contra a Moab, ó. Tapete de espinhos. Então a gente tá bem tranquilo agora, viu. Aliás, eu vou meter isso aqui, ó. Agência de inteligência símia. E um alquimista pra esse cara, pô. Um alquimistão aqui, ó. Forte. 401. Porque tem muito macaquinho aqui. Sendo que eu podia vender esses caras agora também, né. É, mas eu vou... Deixa 401. Não, mentira. Vende. A gente vai armar o mesmo? Pra 2-0 agora. Vamos fazer 2 só por garantia. Porque esse cara vai ter sempre os buffzinhos aumentados. E nice, mano. Vai lá pro 6. Deixa eu até vender esse bucaneiro aqui. Mas eu acho que eu posso fazer um 0 absoluto aqui. Depois pegar o dinheiro do tapete de espinhos. Eu posso, hein. Eita, pega. Ah, os cerâmicas da 78, pô. Mano, eu vou pegar esse 0 absoluto aqui. Peguei. Peguei. E agora é guardar 30 mil pro tapete de espinhos. Aí pelo menos aí a gente vence sem nunca ter perdido, né, mano. Mano, esse aqui tá uma sacanagem. Tem rodada que tá demorando muito, véi. Tô quase pegando tapete. Eu ia pegar só na 90 e diante. Eu tô cogitando pegar antes pra acelerar, véi. O que que tá acontecendo? Ele fica empurrando todos os moabs. Aí se não é uma quantidade muito absurda de cerâmica, ele mesmo congela. Aí se aumenta a quantidade de cerâmica, esse cara ajuda a congelar. Aí se é muita cerâmica aí passa, mas foi aquele só 78 até agora, tá ligado? E nem tinha o 0 absoluto em si ainda. Então tá um... Tá complicado, véi. Eu acho que eu vou pegar isso aqui pra dar uma acelerada. É que a soldada que demora é quando eu tenho assim, ó. Os VMD. Os VMD demora um pouquinho mais se não usar a habilidade. Às vezes a salda consegue dar uns tapas aqui antes e aplica um dano por tempo. Mas quando não aplica demora mais. Guys, eu vou pegar isso. Vou só pra acelerar mesmo. Porque acelerar eu sei que vai, tá ligado? E é isso. Tamo na reta final mesmo, pô. A gente ia fazer ele de qualquer maneira. Nem que fosse pra ter certeza que não ia perder em rodadas de DDTs. E... No caso da soldada de DDTs, talvez a... Não, acho que nem da 99 ia ser problema, né? Mas a 100 eu acho que ia precisar. A 100 eu acho que ia precisar. Aí o que o dinheiro extra que sobrar aqui, eu acho que eu pego o levelzinho pra salda, pô. Deixa eu vou ir até comprando já. Se a saldinha pegar level 20, eu sou um homem feliz. Que é a nossa... É a nossa... É a nossa Kratas aqui, né, velho? Ó, pior, né, mano? Eles puxaram ter feito a skin da... Da salda viking com essa... Tatuagem, né, mano? Tipo, o sinal aqui do símbolo do Kratos, velho. Poderia, porque, tipo, eles colocaram uma falha aqui no olho dela, pô. No level baixo ela tem essa... É, que aqui vai aparecer sempre a aparência atual dela, né? Vai ter uma falha na sobrancelha dela. Mó! Como que é o nome? Malocas? Por que que eles não fazem esses covardes? O negócio do Kratos, mano? Eu não acho que ia dar B.O. não, né? Acho que não tem como dar direito autoral só por fazer a mesma tatuagem. Acho... Eu não sei, não entendo bem dessas coisas. Mas eu acredito que não. Mano, que demora, velho. Ainda tá na 94, eu falei um monte. Aí eu falei assim, poxa, será que já tá na 98? Que eu vi aquele monte de balão. Ai não, tem vezes que é tão mais rapidinho, pô. Ficar usando as habilidades aqui, pô. Vamos acelerar esse negócio aí, cara. Eu quero ganhar, mano. Quer dizer... Não, eu quero ganhar. Mas eu também não quero perder. Eu acho que eu não quero... Eu quero não perder do que ganhar rápido, talvez? Mas eu posso usar as habilidades. Eu acho que não vai ter problema, não. Mano, não é essa 95, velho. Olha, esse cara mal tá virando aqui, mano. Forte, forte. Forte, forte. Muito bom. Agora sim a 96. Demorou um tequinho, mas foi. Toma, habilidade aqui. Duas vezes seguidas ainda. Vamos, Saldo. Eu quero usar a sua habilidade de novo. Nossa, a 97 é o MD reforçado. Eu preciso dessas habilidades. Nossa. Usar da Saldo aqui porque sim, né? Mas a 97 pode ser uma rodada que demora bastante, mano. O problema do Zeus é isso, cara. Se você faz ele no Chimp, assim, dependendo. Às vezes no mapa fácil, ele vai fazer demorar muito mais do que precisa. Ai, 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 ai. Vamos, toma. Vamos usar essa habilidade aqui também. Estouramos já. Um Zé em Medido. Ser forçado. Ai, ai, estoura mais um, estoura mais um. A Saldo abateu, a Saldo abateu para dar dano. Isso só o tab... Ah, aqui foi. Essa habilidade aqui dele, passiva dele, salvou demais a velocidade. Mano, pior que eu devo estar andando uns gritos, né? Tadinho do 6, eu... Tadinho de mim na edição também. Já está no final. Vai, toma. Toma. Meu Deus. Oh, se eu congelo, eles vão para trás 100%, né? Deixa eu ver. É, ó. Eles vão para trás, mas é lerdo. Caraca. Mas tá bom. Vamos pôr você no forte e tacar essa habilidade no forte. Nice. Toma mais uma chuvona aqui. A 99 é rapidona. Eu acho que a 99 vai ser zero problemas. Totalmente, ó. Nem vou usar habilidades, mano. É, zero problemas. Foi só a habilidade passiva ali da coisa. Toma já a primeira habilidade aqui da Salda. Assim que der, eu vou dar a habilidade da usina também. Quebrou. Toma gelão. E isso. GG no mapinha do Kratos, véi. Rapaz. Talvez foi um erro querer fazer esse daqui. Eu podia ter feito um chimpezão, assim, covarde, né, mano? Helicóptero. Necromante e usina permanente. Eu acho que teria dado coisas assim, tá ligado? Eu não teria gasto para ser dinheiro de macaco. Mas muito bom. Parabéns a quem fez esse mapa aqui. Ficou sensacional. E conta aí o que vocês acharam também. Vou terminando por aqui. Um abraço, chiquão. Valeu. Fui. 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 Fui.